A emissora CW anunciou oficialmente as datas de estreias das suas séries, incluindo é claro as do universo DC, que consistem na terceira temporada de Supergirl, quarta de The Flash, terceira de Legends of Tomorrow e a sexta de Arrow. E aos que estão se perguntando sobre a ausência da data de estreia de Raio Negro, a CW está aguardando a mid-season da sua programação, então provavelmente saberemos essa informação daqui a alguns meses. A primeira a retornar é Supergirl, com o terceiro ano chegando no dia 9 de outubro. No dia seguinte, dia 10 de outubro, a quarta temporada de The Flash estreia, com a terceira de Legends of Tomorrow indo ao ar logo em seguida, ao invés de ter um dia próprio, como foi anteriormente. Já a sexta temporada de Arrow só estreia dia 12 de outubro, numa quinta-feira, e vale ressaltar que todas as datas são válidas apenas para os Estados Unidos. No Brasil, o canal pago Warner Channel exibe todos os programas e ainda não especificou o dia para suas transmissões.